LALALALALALA LALALALALALA LALALALALALALALALALALA LALALALALALALALALALALALALA That's okay, juro o que eu já sei Eu quero fazer esse novo a saber onde eu falei You laughed at me, you fruto assim Eu quero mandar para o meu bar, cantar que a raraça Tudo que eu saio como eu faço, já vamos feio É porque eu sei uma vez na frente, eu sei para o meu bar E eu me senti com o nosso baixo que eu gosto Eu vou mandar para o meu bar, cantar que a raraça Sempre gostei com atitude Não diga ver é que esta merda é ruim Sempre gostei, com atitude, não me desespera que esta merda é muito Sempre gostei, com atitude, não me desespera que esta merda é muito É muito o resto, é muito o resto, é muito o resto É muito o resto, é muito o resto